Piquenique da Lina, o chá de fraldas da misturinha do casal Salvador Olha que lindo o pergolato que o papai fez Íamos fazer tudo lá de fora, mas choveu e tivemos que passar tudo por dentro de casa Mas foi lindo do mesmo jeito, eu só tenho que agradecer No dia o Henrique se internou, ficou internado por problemas de saúde Mas graças a Deus foi tudo certo E eu só tenho que agradecer o carinho de todos comigo Os doces e os cupcakes foram todos feitos por meus parentes, familiares e amigos A decoração foi toda minha, com a minha prima Alexandra e a tia Rita que me ajudou a decorar A tia Liette também, com as minhas tias queridas E graças a Deus eu tive o apoio de todos Minhas amigas gravaram esse vídeo pra vocês Porque eu não tinha cabeça de nada no dia E elas foram incríveis, gente Elas gravaram o vídeo, elas tiraram fotos Então é tudo pra gente mesmo aqui do blog Então meninas, muito obrigada, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Eu só tenho que agradecer mesmo Então vamos aí curtir esse vídeo e dar um curtir pra mim também, tá bom? Beijinho e até a próxima! Tchau!